Olha a lista, olha o que ela faz no baile, faz amiga Olha o que ela faz no baile, faz amiga É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate, cabruda no chão Quando ela mexe, cabruda no chão Quando ela joga, cabruda no chão Quando ela joga, cabruda no chão Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never have me, from beside me Cause I want ya, and I need ya But I'm down for ya, always Baby, do you love me? Are you riding? Say you never have me, from beside me Cause I want ya, and I need ya But I'm down for ya, always But the new me is really still to win me I swear you gotta feel me, before they try and kill me Gotta make some choices, they run ain't out of options Cause I've been going around And I want ya, I need ya But I'll pass you ever In the end, I need ya ского O que é isso? O que é isso? O que é isso?